Música Conheça o Portal de Convênios, ferramenta ainda mais poderosa que o Portal da Transparência, onde é possível consultar online cópias de documentos como contratos, pareceres e prestações de contas. Olá, agora vamos olhar algumas ferramentas que nos permitem a fiscalização de convênios, ou seja, recursos recebidos por estados e municípios e que devem ter uma contrapartida para a sociedade. A partir do Portal da Transparência, é possível verificar-se todos os convênios firmados no âmbito de um determinado estado ou município. Podemos aqui fazer uma consulta por estado. E aqui vai ser listado todos os estados. Podemos aqui abrir, por exemplo, Minas Gerais. Aqui vão aparecer todos os municípios de Minas Gerais, aonde podem ser listados esses municípios. Posso aqui fazer uma pesquisa específica, qual município me interessa. Então vamos fazer aqui uma pesquisa do município de São Francisco. Aqui no município de São Francisco foram firmados convênios no valor total de 23 milhões, de 96 a 2013. Então aqui tem um registro histórico de todos esses. Então aqui nós podemos organizar por número, por objeto, e aqui temos uma informação básica do convênio. Vamos ver aqui, por exemplo, por órgão superior. Ministério da Educação, Ministério da Integração. Então podemos dar uma passeada. Ministério da Saúde. Então todos os ministérios firmam esse tipo de convênio. Vamos selecionar aqui o Ministério do Trabalho e Emprego. Então temos aqui as informações básicas desse convênio, onde nós temos aqui o número do convênio, qual é o objeto e os valores que efetivamente foram firmados e liberados. Aqui nós temos aqui esse link que nos mostra como obter mais informações a respeito desses convênios. Essas informações nós conseguimos, por meio do portal de convênios, a CGU, dá essa opção de você apresentar alguma denúncia relativa a esse convênio, ou você pode procurar outras informações através do portal de convênios. Foi criado especificamente para o registro desse tipo de informação. O endereço é o www.convênios.gov.br. Através desse endereço, tanto as pessoas que firmam esses convênios, como qualquer cidadão, pode ter acesso a essas informações complementares. Então temos aqui o link Acesso Livre, que ele não precisa de senha, como o próprio nome diz, e a partir dele podemos fazer consultas a respeito desses convênios. Então há consulta por tipo de proponente, ou seja, quem é a entidade que está propondo o convênio. Os programas que estão disponíveis para serem feitos convênios, as propostas, ainda aquelas que não foram aprovadas, e as consultas a convênios propriamente ditos. Então como nós queremos detalhar aquele convênio que nós identificamos na página da Transparência, nós vamos clicar em Consultar Convênios. Após o número do convênio, nós podemos, no portal CICONV, fazer a pesquisa. Então o portal vai retornar para nós esse convênio, clicando aqui ele detalha os dados do convênio, e ele vai abrir aqui, nós podemos ver aqui em cima, várias novas abas com informações a respeito do convênio. Inicialmente nós temos aqui os dados básicos do convênio, a justificativa do convênio, os atestados que são exigidos para firmar o convênio, de que o município tem capacidade técnica e gerencial para poder executar a ação que se pretende. Então é possível fazer o download desses documentos, por exemplo, aqui nós baixamos um, que é um atestado, que atesta que a prefeitura do município de São Francisco tem curso de capacitação e etc. Então é um documento que comprova que o município tem essa capacidade. Aqui dentro do município, nós temos aqui também a minuta do próprio instrumento. Então vamos ter aqui o documento que firma o convênio entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Prefeitura de São Francisco. Então é possível também baixarmos esses documentos. Então esses são os documentos básicos do convênio. Mas podemos ver aqui, por exemplo, os participantes desse convênio. Além da prefeitura, quem é que vai atuar nesse convênio. Então nós vamos ter aqui quem é o responsável proponente, quem é o responsável concedente. O cronograma físico desse convênio. Então, como é que ele está previsto, as ações serem realizadas. Então nós podemos aqui detalhar cada etapa prevista no plano de trabalho. Então todas essas informações são possíveis a gente obter um detalhamento maior. Identificação e diagnóstico dos empreendimentos. Vemos aqui detalhando, né? Que tipo, quanto vai custar cada etapa. Então são informações que nos ajudam a acompanhar o desenvolvimento dessa atividade. O cronograma de desembolso. Nós temos aqui um plano de aplicação detalhado do convênio. Então temos aqui o tipo de despesa, a contratação de serviços para elaboração de material para esse curso que vai ser dado. Serviço técnico de consultoria. Podemos clicar e detalhar cada um desses. Então ele vai trazer aqui, ó, contratação de serviços para elaboração de publicação com resultados alcançados, metodologias, principais dificuldades e contribuições. Então, o valor unitário de cada uma dessas publicações vai ser de 6 reais e o valor total de 4.291 reais. Essas são informações que permitem ao cidadão fazer uma avaliação se esse preço está sendo normal, se é um preço que está sendo superfaturado, se é um preço que está sendo muito baixo e possível, por conta disso mesmo, ele não vai conseguir entregar o serviço porque simplesmente queria garantir a contratação. Então são informações que podem nos ajudar a acompanhar esse convênio. Então nós temos aqui os processos de compra relacionados a esse convênio. A gente vê que são muitas informações. Então teve aqui as compras. Houve uma dispensa de licitação, então eu posso detalhar esse processo. Então vamos ter aqui as informações dessa dispensa de licitação, o valor dessa dispensa. Também estão disponíveis os arquivos vinculados a essa licitação. Então podemos ver aqui a publicação no diário oficial, o parecer jurídico. Por exemplo, aqui há um scanner apontando para essa licitação. Estão tudo devidamente publicado. Os pareceres jurídicos que embasaram a dispensa da licitação, podemos abrir também. Podemos ver quem... Os pareceres, os documentos anexos. Então é um sistema que, como podemos ver, há muita informação disponível. Lembrando que todo esse acesso está sendo feito sem nenhum tipo de senha. É um acesso livre que qualquer cidadão pode fazer e solicitar essas informações. Aqui as informações a respeito dos contratos. Há apenas um contrato. Aqui os dados básicos desse contrato, que é dessa empresa por prestação de serviço de consultoria, no valor de 102 mil reais. As informações de pagamento desse processo. Então nós vamos ter aqui os pagamentos feitos ao Instituto Mineiro. Que tipo de pagamento foi feito por meio de cheque. Os dados do favorecido. Qual a etapa que está se pagando. Então a gente vê que há uma infinidade de informações. E principalmente há também informações a respeito da prestação de contas desse convênio. Terminada a tarefa, é o momento de prestar contas. Afinal de contas, é um recurso federal. Então o município vai apresentar essa prestação de contas. Aqui os dados básicos da prestação de contas são apresentados. Inicialmente são disponibilizados dois relatórios. O relatório final, pertinente ao objeto. E os anexos da prestação de contas. No relatório de execução, há uma solicitação de complementação. Ou seja, a união, o órgão concedente do recurso, analisou a prestação de contas e pediu que fossem anexados informações complementares. E aí nós vamos ter sobre vários outros relatórios a respeito do cumprimento do objeto. Então a prefeitura vai apresentar as metas e etapas cumpridas conforme estavam programados no projeto. E finalmente, nesse caso específico, lá na primeira tela, nós vimos que existe uma tomada de conta especial. Ou seja, a prestação de contas, há algum problema na prestação de contas. Então é possível também ter acesso a essas informações básicas dessa tomada de conta especial. Além das informações de prestação de contas, também estão disponíveis, quando é o caso, as informações relativas à tomada de conta especial. Então também está aqui disponibilizado com transparência, que houve um processo de contas instaurado pela Secretaria Nacional de Economia Solidária, que é o órgão concedente do recurso. E aqui nós podemos ter algum maior detalhamento dessa tomada de conta especial. E à medida que ela vai sendo avançada, nesse momento ela está só iniciada, vamos ter aqui informações complementares sobre os dados, a motivação, os anexos e a conclusão dessa tomada de conta. A gente consegue notar que o portal oferece informações minuciosas a respeito de todas as transferências de recursos da União para estados e municípios e entidades sem fins lucrativos. A gente consegue notar que o portal oferece informações minucios e entidades sem fins lucrativos. E aí E aí E aí E aí